Música E aí galera, esse aqui é o Nacro falando e sermos a mais um vídeo do Crafts Brasil Hoje nós estamos aqui no mundo do Minecraft Nostalgia E eu estava olhando aqui a nossa máquina de melancias Ela estava funcionando muito bem, porém temos alguns probleminhas Ela estava perdendo algumas melancias Então eu vi duas colheitas até agora A primeira deu em 5 melancias, porque só tinha uma melancia crescida E a outra tinha mais duas melancias crescidas, aquela ali e aquela ali, tá vendo? Então, se você olhar aqui, você pode ver que a gente perdeu algumas melancias Então, pra tentar resolver isso, eu coloquei essas grades aqui e testei de novo Colocando as melancias Não deu certo, a gente também perdeu um pouquinho Agora, uma coisa que eu quero testar é pegar um pouco de redstone Mas primeiro eu vou colher essas melancias aqui, pra não perder elas, sabe? E... então... Opa... Ficou de dia, né? Então colheu as melancias Mas não tinha melancias pra colher, então... Foi bom, né? Mas então... É... eu quero pegar um pouco de redstone Ali, também, como você pode ver pelo meu inventário Eu tava colhendo algumas flores E essas flores, vocês podem saber pra que são Eu tô querendo fazer alguns hardened clay, né? Então, aqui é redstone mesmo Mas aqui eu colhi um pouco de clay, né? Não é muito, mas é um tanto bom E... claro que eu vou colher mais, né? Mas... por enquanto, eu acho que isso aqui tá... o suficiente Também eu quero fazer alguns tapetes, né? Com essas lãs que eu tenho E... colocar essas lãs aqui Porque... tá ocupando espaço no meu inventário Deixa eu colocar essas flores aqui também E... o que mais? Tá de boa Deixa eu pegar um pouco de redstone, né? Porque a gente vai precisar 38 deve ser o suficiente pra... Esse projetinho que a gente vai fazer Deixa eu pegar alguns desses Ahm... Não deve... Precisar de muita coisa Deixa eu pegar uma lava aqui Só pra gente fazer alguns testes, né? E vamos lá Então... ó... A ideia é o seguinte Depois que ele ativar pela primeira vez A gente vai ter um delay de alguns milissegundos Ou então de alguns segundos mesmo E... Depois ele vai ativar os pistões novamente Pra recolher o resto das mancias que ficaram lá Então... não é complicado É muito simples mesmo Então vamos ver Ó... Aqui tem a coisinha primária Que vai fazer os pistões irem, né? E depois... A única coisa que a gente tem que fazer É depois que isso ativar A gente tem que colocar um loop de repetidores Então... vamos tirar um pouquinho desse gravel Pra eu poder explicar melhor pra vocês, né? E... Bem... Tá no alto-falante o Minecraft Então... Antes da gente começar Eu vou arrumar isso E eu volto daqui a pouco Tá certo Então... Continuando Após esse pequeno delay, né? Ah... Deixa eu ver Leg, 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 leg De boa Então tá um pouquinho de lag Deixa eu ver Eu tô sem opt-fine, né? Porque... Sei lá Eu não pesquisei Ainda se tem Mas vamos ver Ó... A gente vai colocar aqui Alguns repetidores, né? Então... Deixa eu pegar alguns repetidores Tá Um... Aí... Vou colocar outro aqui Outro aqui E deixa eu colocar um bloco Pra colocar outro repetidor em cima Então vamos lá Pronto Deve ser o suficiente Então, ó... Quando o sinal vindo ali Ele vai ativar aqui Essa tocha Fazendo um tique Né? Indo lá pros pistões Recolhendo as melancinhas Da primeira vez Depois De alguns segundos, né? Ele vai Voltar de novo Com A energia aqui Fazendo a mesma coisa Fazendo os pistões voltarem Então eu vou colocar Três de delay Em todos esses Pra ter um tempinho bom, né? Não precisa de ser muito rápido Porque não tem necessidade, né? E vamos ver Tamo sem melancinhas ali E eu não tô com nenhuma melancia Aqui no meu inventário agora Mas... Tá Eu vou ali pegar umas melancinhas Aí eu volto Ok, galera Então eu enchi tudo aqui de melancia Vamos fechar aqui Pra não perder Nada de bobeira E vamos ver Se funciona Então, deixa eu ver Onde eu tô? Tô perdido Então vamos pra cá Vamos colocar aqui A nossa alavanquinha Cadê? Aqui E vamos ver Então Ativei ali E ativou de novo Perfeito Você Opa Eu criei um timer Isso não foi bom Tá Simples de arrumar Deixa eu desligar isso Vamos ver se recolheu Todas as melancinhas primeiro Deixa eu ver Não recolheu Todas as melancinhas Olha que coisa Tá Então se isso não funcionou Eu não faço a mínima ideia De como é que eu vou arrumar isso Vamos ter que lidar Com as perdas, né Mas pelo visto Nada pode ser perfeito Então é isso Sempre vamos ter Algumas perdas Então é isso Hum Enfim Vamos ver Como é que a gente vai arrumar isso Tá Então se tá dando Um loop aqui O jeito de fazer isso Pra arrumar isso É Hum Ah É simples É só não colocar O sinal de volta pra esse E colocar O sinal Em outro lugar Tá Deixa eu ver Como é que Isso vai ser Ó Fácil Então Eu vou colocar um bloco aqui Colocar isso aqui E uma redstone aqui Com um bloco em cima Pronto Deve tá arrumado Não, não tá Hum Dei bobeiro Pronto Agora tá arrumado Sim É isso Dessa forma Deve funcionar Perfeitamente Vamos ver Show Vou colocar mais um delay Em todos os repetidores Pra dar o tempo suficiente E aí vamos colocar A nossa alavanquinha De testes aqui Pra Não Que alavanca de testes A gente vai retirar A gente vai retirar Isso aqui Like a macho E vamos colocar de volta Então Uma vez E não deu duas Deixa eu testar de novo Tirar Colocar Deu uma Deu uma E parece que o tique Foi rápido demais Então Pra arrumar isso Vamos colocar mais um delay Zinho Aqui Ok Ou melhor Pra que isso Tô sendo muito noob Agora Por que que a gente Simplesmente Não Ah Deu Tão muito noob Tão muito noob Galera Que isso Vou colocar um repetidor aqui Porque Problems Are solved Tá Então 4 delay 4 delay 4 4 Ok Deve ser o suficiente E vamos ver Se dá certo Agora Então Tirar Colocar Pronto Então Depois disso Deve ter Ativado duas vezes Que eu ouvi E pronto Então Não vou mexer mais com isso Sempre vamos perder um pouco De melancinhas Mas assim Vai diminuir As perdas Em um tantinho bom Então tá Vamos ver quantas melancinhas A gente pegou 26 Opa Tá De boa Então Eu vou colocar Essas melancinhas Aqui Porque Afinal Esse é o nosso Baú de melancinhas E esse aqui É o nosso De abóboras Então Eu não Prometi Eu não fiz o que Eu prometi pra vocês Então eu não fiz De abóboras Depois eu faço Porque Sei lá A gente não precisa De abóboras No momento Então tá Eu quero começar A trabalhar Com o Argila Endurecida Então vamos ver Pega aqui Um pouco de argila E vamos colocar Dentro desse negócio Metade aqui E metade ali E Sei lá Vai cozinhar De boa E enquanto isso Vamos fazer Alguns tapetes Porque tapetes São legais Tá Então tapete Aqui de Grey Wool E tapete De Black Wool Então Deixa eu ver Quantos tapetes Será que eu faço 48 desses E Um tantinho bom Desses Ok Não é muito Mas tudo bem E Vamos ver Como é que Isso funciona Primeiro Eu quero saber Se eu me elevo Nisso Tá Não me elevo Então ótimo Dá pra fazer Várias coisas Com isso Sem a gente Se elevar Deixa eu ver Como é que isso Fica aqui Olha Lol Que zoado Um tapete Em cima de outro tapete Só que a gente Não pode andar Dentro deles Tá Estranho Mas enfim Olha Ficou até que bonito Cara Ficou meio Grande Não sei Ah Tudo bem Mas eu não vou Deixar aqui Porque Já tem o tapete Ali embaixo Né Então não precisa Não é tapete Mas é lã E de boa Né Então Onde será que A gente usa Os tapetes Eu não faço A mínima ideia Olha que legal Tá Mas Isso não ficou Tão Funcional Deixa eu ver Ahm Os tapetes Cadê Onde a gente coloca Vamos ver se tem Alguma utilidade Aqui em cima Não Aqui também Não Hum É Então eu quero usar Esses tapetes Mas eu não sei Onde eu vou usar Talvez Num projeto futuro A gente utilize Mas Por enquanto Eu preciso de comida Deixa eu comer Alguns meloncias Sem meloncias Eu também peguei A lava Aqui Para a gente Utilizar No Negocinho Ali Na Qual que é o nome Na casa Da vila Que é O cara Que faz As armas E tudo mais Baú Isso Pistão Você vai aqui E ok Então Sei lá Vamos ver It's peanut butter cake time Deixa eu comer uns bolos aqui E colocar o bolo De volta E comer mais bolo Porque o bolo é legal Vocês não concordam comigo Galera Então É Deixa eu ver A gente vai precisar De um pouco de carne de vaca E eu tenho Carne de vaca Aqui Ok Problema resolvido Hum Eu vou organizar Meu inventário E aí eu conto pra vocês O que a gente vai fazer Então galera Como vocês podem Perceber A nossa picareta Está acabando Então eu vou pegar aqui Três diamantes E vamos fazer uma nova Picareta de diamante E o que a gente vai fazer A gente vai colocar As duas picaretas juntas E a gente vai criar Uma picareta Com esse Eficiência 5 E Unbreaking 3 Porque essa é a minha picareta E eu gosto dela E eu quero ela de volta Então Aonde Eu estou sendo Muito burro E retardado Porque A madeira Fica aqui embaixo E eu estou procurando Os baús lá de cima Como um Antigão Porque eu esqueci Que As madeiras Ficam lá embaixo Opa Três aqui E a picareta Então vamos lá Para os nossos Envios Para a nossa Ferralharia 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 Toda a mesma coisa Subir aqui Pular Like a boss Chegão Tá Uma aqui E outra aqui 39 E Tá Too expensive Então A gente vai precisar De 39 Negocinhos Então por enquanto A gente usa Essa picareta aqui E Vamos colocar As nossas Flashes aqui Tá de boa Eu estou sem Capacete também Então deixa eu pegar Isso aqui Pronto Então Equipados A gente vai Ir explorar Uma caverna E não é Uma caverna Qualquer É uma caverna Especial Vamos lá Se você pensa Que a gente Tá indo Para uma Stronghold Você está 100% Errado Não Tá ainda A gente Não veio Para a Stronghold Ainda A gente Veio Foi para uma Mindshaft É isso mesmo Estamos numa Mindshaft E Deixa eu só Limpar aqui Porque eu já Fiz uma base De operações Básicas Aqui para a gente Trabalhar E Recolher Alguns recursos Então eu limpei O meu inventário E Eu estou no início Da Mindshaft Eu tinha Achado Essa Mindshaft Antes Aí eu coloquei Essas barras E fui embora E marquei A localização Então eu nem explorei Ainda Só coloquei Essa tocha E fui embora Deixei para explorar Em vídeo Com vocês Então vamos lá Eu ainda não tenho Uma Shears Com toca de seda Então eu vou deixar Esses negócios aqui Para a gente Pegar depois Então Já achamos O nosso primeiro baú Então muito bom Vamos ver o que a gente tem Lápis lazuli Coal e pumpkin seeds Não foi muito bom Vamos levar isso aqui Para a nossa própria utilidade E vamos ver Que Opa Olha que lindo galera Nossa Isso ficou muito sexy Na moral Olha que top A Vina De vez em quando É muito bonita Cara Olha só Opa Ó Tô achando uma Já tô vendo uma Aranha venenosa Então não vamos pra lá Por enquanto Tá Então essa Mind shaft Pelo visto É grande Pra caramba Vamos ver Onde é que a gente tá Tá Não tem nada pra cá Não tem nada pra cá Porém tem aqui embaixo Vamos ver Deixa eu colocar isso aqui Pra nenhum creeper Chegar por trás Enquanto eu recolho Meus materiais Então chega em mim Ferro Porque eu Quero ferro A gente tem que ir Pra ele pegar um pouco De ferro Pra gente fazer Armamentos Então Olá zumbi Te peguei de surpresa Aí Noob Vamos ver O que a gente Dei pra cá Nada Então depois A gente recolhe Essa madeira Se eu tiver Precisando Opa Um zumbi Também tem Esses trilhos E Tem muitos Zumbi pra cá Será que tem Um spawner Se tiver um spawner Eu vou ficar feliz Olha uma Aranha venenosa Ela não tá conseguindo Passar Porque Sei lá Deve tá presa No Qual que é o nome disso Poste Então Deixa eu pegar Esses mushrooms No caso Da gente precisar De uma comida Olha Uma escadinha Pra baixo Deixa eu pegar Esse ferro Então Deixa eu ver O que a gente tem Aqui embaixo Será Colocar uma tocha Pra iluminar Nossa vida Olha uma tocha Tá Olha uma Coisinha É um morcego Isso Creepers Não Sai daqui Não Inútil Tá Obrigado Por quebrar Essa madeira O que a gente tem Olha que coisa grande Tá Tô na ravina O que é isso Ai meu Deus Você viu aquela Cobo Stone Será que Eu já tive aqui Porque eu não lembro Dessa ravina Ou então Tô muito esquecido Tá Então O ferro Já lidou A gente pra cá Vamos ver se Aquele esqueleto FDP Não atira Na gente Deixa eu ver Será que eu tenho Flecha Não Tô sem Cadê Tá ali embaixo Então Olha aquela Cobo Stone Ali galera Acho que eu já Vim nessa Mineshaft E não tenho Percebido ainda Pelo visto Eu sou muito bom Mas tudo bem Mas tudo bem Ainda tem muita coisa Não explorada aqui Então vai dar uma Exploração legal Pra gente E esse morcego Me assustou Ah tá Então Obrigado O que a gente tem Aqui embaixo Só uma caverna Aqui é a ravina Tá Aqui tem Ouro Opa Me gusta Será que a gente Acha uns diamantes Seria bom né Tá Olá morcego Lápis lazuli Eu tô com dó De quebrar essas coisas Porque eu tô sem A picareta de fortuna Né Mas Pelo visto Vai ter que ser né Vai ter que ser Com a picareta normal Que eu tô sem Toque de seda E sem fortuna Galera Olha que desastre Sério que só tem um Ah não Que desastre Double 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 Desastre Tá Então a gente não terminou De explorar isso aqui Ferro Ferro é sempre bom né galera Tá Acabou Que triste Queria explorar Mindshap mesmo Vamos ver se a gente Acha um spawner Se a gente achar um spawner Eu libero vocês Pra Não precisar de ver isso mais Se eu não achar um spawner Decente né Vocês vão ter que Ficar vendo isso comigo Porque vocês São legais Eu gosto de vocês Então me dá esse Ferro aí E vamos ver Se o creeper chegar aqui Eu vou me assustar pra caramba Então Deixa eu ir iluminando A nossa vida Aqui O que que tem aqui Porcaria nenhuma E tá bom Vamos fazer uns parkour doidão Ui Não Ah meu deus Treta Então Deixa eu voltar aqui E Uhul Agora deu Olha que estranho Tem uma escadinha pra nós Tá bom Então Claramente Eu já vim Daqui Ou não Não sei Porque tem umas tochas Eu já Deve Teve vindo aqui Não sei Tá Então tem várias tochas aqui Então eu já tive aqui Eu quero ver O que que é aquela cobo ali Tem lava ali embaixo Vai ser Muito ruim Se eu me matar Galera Vamos ver Ó Like a vida louca E Deixa eu ver A terra Pronto Caminhozinho bem top Na balada Parece que esse aqui É um lugar de slime E com certeza Eu já vim aqui Olha Tem um spawner De coisinha ali E É Claramente Eu já vim aqui Deixa eu ver Tem muita teia ali De aranha aqui Teia de aranha Ui Isso é sempre divertido Fazer galera Tá Então não tem mais nada aqui Nem vou recolher esse ferro Deixa eu recolher esses cogumelos E Tá Achei um spawner Então como prometido Eu vou deixar vocês Irem Pra ver outra coisa Então eu vou ficar explorando Aqui Essa caverna Se eu achar um spawner De verdade Eu volto com vocês Pra mostrar pra vocês E eu marco a localização E a gente vai pra cá Se eu não achar um spawner Eu vou ficar explorando Esses locais profundos Até eu achar diamante E é isso aí Então vamos lá Galera A minha missão foi falha Porém A algum instinto Ela foi Certeira Então Como é que ela foi falha E como é que ela deu certo Bem Ela falhou Porque eu não consegui achar Nenhum spawner De tipo Esqueleto Ou então zumbi Mas Ela foi Certa Ela deu certo Porque Eu vim aqui Na verdade Com A intenção De pegar o nível 30 E sei lá Tantos Que eu preciso Pra encantar A minha picareta nova E Pra fazer isso A gente vai precisar Dos níveis E da picareta Então Com certeza Pegar os níveis Em um spawner É muito mais fácil Do que pegar minerando Ou então matando os mobs Manualmente Então por isso que eu queria Achar um spawner Porém Eu também vim aqui Com a intenção De minerar E Pegar os materiais E a experiência Pra ficar muito mais fácil De conseguir tudo Que eu precisava Então aqui eu tô colocando Alguns tapetes Pra o spawner De aranha Que depois eu vou fazer Um Spawner mesmo Uma trap De mobs De aranha Né Então Depois a gente faz isso Quando a gente tiver Mais tempo Né E Tipo Vai ser um projeto Pro episódio Depois Né Então como vocês podem ver Eu tô no nível 27 já E eu tô minerando Aos 30 minutos Mais ou menos Depois que eu Desliguei A câmera Né Então Tô voltando aqui Com vocês A gente não achou diamante Não achou spawner De zumbi Nem de esqueleto Nem de aranha Nem de aranha Normal Então Foi uma falha Mas foi Uma coisa boa Então é isso Vamos Só terminar De recolher Alguns materiais Aqui Como esse carvão E vamos ver Se a gente consegue O nível 30 Antes de voltar Pra nossa Vila Nostálgica Acho que esse é o nome Que eu vou ficar Né Vocês sugeriram Vários nomes No episódio Anterior E eu ainda não Tive tempo de escolher Mas eu li pelos comentários E vi essa vila Nostálgica Então sei lá Acho que eu vou ficar Com essa Mas também tenho Que escolher A final O vencedor Disso E eu Ainda tenho Um prêmio Pra o vencedor Então Fique ligado nisso Se vocês quiserem Podem colocar Nomes Na descrição Desse episódio Que eu vou escolher Na descrição Desse episódio E do anterior Se você fez No anterior Pode repetir Nesse episódio Mas por favor Não spamem A sua sugestão Que fica muito Mais difícil Pra eu ler E se você tiver Uma sugestão Que você gostou Simplesmente Dê joinha Que fica mais fácil Pra mim também Então é isso Esse é o Cursinho básico E eu sugiro Que o prêmio Vai ser decente Vocês vão gostar A maioria de vocês Que realmente Curtem Eu Sabe O Anacora Vocês vão curtir Esse prêmio Pra caramba E vai ser Muito top Então não vai ser Um prêmio Tipo Ah fiz isso Sei lá Foi e acabou Vai ser um prêmio Que dura Mais ou menos Um Deixa eu ver Uma semana Um mês Não sei Por aí Duas semanas Acho que esse é Um tempo decente Se vocês Já conseguiram Entender Qual que é o prêmio Vocês são inteligentes Pra caramba Mas eu não vou Falar qual que é o prêmio Ainda O prêmio vai sair No próximo episódio Quando eu escolher O nome E Eu vou Falar pra vocês O prêmio É bom Vocês vão gostar Mas Pro povo que Tipo Não gosta de mim Mas vê E falou o nome Sei lá O prêmio O prêmio não vai ser Tão decente Pra vocês Mas sei lá O prêmio é o prêmio E vocês vão curtir Só isso que eu tenho Que falar E é isso Então Olha eu achei Outro spawner de aranha Não pode ser Dois spawners de aranha Até agora Vamos contando Eu saí de lá Porque eu não gosto Desses aranhas O poison delas Dura uns 20 mil segundos Muito OP Infinito Esse poison Não pode ser Outro Ah não Acho que esse é o mesmo Deixa eu sair daqui Porque eu não gosto Esse povo Tô sem vida também Deixa eu colocar Isso aqui Pra segurar Nossa Seguro de vida Sai vai E sei lá Vou pegar esse carvão Então Eu tô planejando Esse prêmio Há um tempo Só que eu não sabia Como dar ele pra vocês E aí É isso Esse vai ser O concurso básico Acho que vai chamar Nome da base principal Do Anacura Ou do Nostalgia Acho que Do Nostalgia Fica melhor Então é isso O concurso Nome da base principal Do Nostalgia Está no ar Vocês podem colocar aí O nome na descrição Desse vídeo E se vocês colocarem Na descrição Do último vídeo Também vou olhar lá E eu vou escolher Os 5 melhores E eu O Runner E o Parmaria Vamos votar No melhor nome E é isso Aí vai ter O prêmio Que é legal Então é isso Simplesinho Esse concurso De boa E vocês sabem Que eu sempre gosto De fazer esses concursos Assim Então vamos ver Vamos ver no que que dá Eu não quero morrer aqui Claro que não Estou com muita experiência Então eu vou Retirar tudo isso aqui Para eu não ficar preso Não poder bater nessas arengas FDPs Olha isso depois Não quero Dura uns 20 segundos Ai Para com isso Seus infernais Tem que colocar luz Aqui Nesse spawner Para parar de nascer Esses bichos do capiroto Não Não dá para matar ele Deixa eu Fazer uns esquemas aqui Pera Estou sem vida Deixa eu comer E vim aqui Porque Vida locais Olha Tem um spawner ali E tem outro aqui Olha isso Muita sorte Dá para fazer um spawner Duplo de aranha Tenta tempo Que eu não consigo Um desses Pera Parece que tem Três spawners ali Dois ali Será? Ah Ai meu deus Ai 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 Não morre Por favor É nóis Tá Que susto Pessoal Que isso Tá Essas aranhas São estranhas E São Desbalanceadas Que são Iba E são AP Então eu não gosto Delas E vamos Colocar um Baú aqui Baú AP Ah Rotten flash Coisa mais Na noite do jogo Noob 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 Fica ai Tá Deixa eu comer Mais um aqui Essas aranhas Realmente desgastam A sua comida Se eu não tivesse Esse capacete Eu acho que eu teria Morrido galera Na moral Tá Ah Nossa perna Tá acabando Nossa Coisinha aqui Tá acabando também Nossa Realmente também Não deu certo Sai daqui Olha Poison infinito Tá bom Não tem mais aranha aqui Eu vou fazer um esqueminha aqui Fazer isso e isso Aí vou tampar Esperar minha vida Recuperar um pouquinho E vou cavar um túnel aqui Então vamos lá Ai meu Deus Sai daqui Vai embora Morre Volta pro lugar Volta pro lugar onde você veio Não Trem bugado Deixa eu ver Ah ah Vem Tá eles tão no teto Pronto 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 Não Que brilho Morreu Noobs Cadê Olha tanta experiência galera Olha que lindo Será que tem outra ali? Se tiver não pode ser Não pode ser Porque não pode ser É legal Vocês já viram a cara do cara Mas o Adex Meu PC tá dando uns overheats doido aqui Sei lá Tenso Tá bom Acho que acabou as aranhas Capirotásticas Deixa eu ver Tem um ourinho ali Porque o ouro é legal E Deixa eu só limpar o resto aqui Pronto É isso aí Vou pegar esse ouro Tem que comer mais um pouco de comida Comer aqui Tô com medo dessas aranhas galera Vocês viram a vida que eu fiquei Fiquei com metade de um coração Não vou fazer isso Ah Tá bom Tem aquele ali Tem Tem um spawner então Um aqui Três spawners na cave né Até agora Então tem esse Tem esse aqui Debaixo né Então vou colocar uma tola Olha um baú Que legal Será que tem diamante? Plox Diamantes Plox Please Plox Plexi Plox 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 Vamos ver Vamos pra cá Vamos pra cá Tá Eu vou parar o vídeo aqui Porque é estranho Vocês verem eu explorando Olha o meu baú Tomar no blá 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 Que eram os diamantes Mas não vem diamante Nesse Nessa treta E olha que mina grande galera Diferente da do Rafael né Ou do Runner na verdade A mina dele era minúscula Vocês lembram? A menor mina abandonada Que eu, ele e o Pyro já tinha visto na vida né E também o Pyro achou uma mina No começo da série hardcore dele Então foi de boa Depois eu pego esse carvão Porque é meio chato Vocês verem eu pegando carvão E cantando músicas muito estranhas Colocar uma tocha aqui Vamos subir aqui Correndo Like a block Tá, tem lava né Não gosto de lava Porque lava mata a gente Pronto, a lava acabou Deixa eu colocar uma tocha E a gente já explorou tudo isso aqui Olha Outro spawner Quatro, quatro galera, quatro Ou será que é um Cinco? Não pode ser Será que Que sorte galera Olha isso Não, acho que esse aqui a gente já tinha visto Então não é cinco ainda Quatro, sei lá Ainda tem que contar todos os spawners Direitinho, pra ver quantos spawners De verdade a gente tem nessa caverna Então aqui dá pra fazer um spawner duplo Muito lindo galera, pra conseguir Tons of experiência E encantar Todas as picaretas que a gente precisar Então é isso Um spawner aqui e outro bem ali Dá pra fazer um spawner duplo muito perfeito Sabe que isso é Inútil, colocar uma tocha Outra aqui E sei lá, tem que marcar As coordenadas, deixa eu ver F2 Pronto E vamos ver Tá, ó A gente já tinha visto Vindo aqui, né Lembra? A ravina Se eu não me engano Tá bem ali É, a ravina tá ali Vamos pegar esse ferro Não Me recuso a pegar ferro Mostrando pra vocês Só que eu peguei mesmo Mas enfim Cadê os outros spawners? Tá, então Tem os spawners ali Deixa eu colocar aqui Um tapete Pra marcar Não era isso Que eu queria usar os tapetes Mas vai ter que ser Então tem o nosso baú aqui Vou colocar outro tapete Indo pra lá E... Tá, me perdi Será que... Não What? Isso é muito estranho Ah Não Deixa eu tirar isso aqui Tá bom Vamos ver Tem os dois spawners aqui, né Tem a ravina ali E eu quero achar os outros spawners Ah Tá Eu vou parar o vídeo Vou achar os outros spawners E aí eu volto Achei Isso aí, galera Tá Os dois spawners Ou os quatro spawners Não estão muito Distanciadas uma da outra Como você pode ver Opa A gente pulou aqui embaixo, né E aí subiu aqui E temos os outros dois spawners Bem por aqui Olha Então tem Opa LOL Olha os retardos aqui, galera Tá Então tem esses spawners Dois ali E tem os outros dois Subindo Aqui Então tá Hum Eu acho Realmente Que dá pra fazer Um spawner Quádruplo, galera Um spawner Quádruplo Vocês sabem o que é isso Quádruplo Quatro spawners Pessoal Se der Nossa Se der Se der A gente vai ter toneladas de experiência por segundo Pera O que? Não pode ser Acabou minhas tochas Ai meu Deus Ai meu Deus Cadê eu? Onde eu tô? Olha Spawner Ah, tem um baú aqui Pera Deixa eu ver Deixa eu ver Onde eu tô Ah tá LOL Uhum Tá Eu quero ver Se os spawners Estão perto O suficiente Pra Dar um spawner Quádruplo Então Se eu Usar Meu sentido De coordenação Aqui Perfeitamente E eu devo ter falado Isso muito errado Porque eu sou Meio retardado Ahm Os dois Outros spawners Devem estar Pra cá Né? Então Então Ahm Os dois spawners Estão aqui Né? Tá Então tem um aqui Outro ali E o resto Dos spawners Ah não galera Não vai dar pra fazer Um spawner quadruplo Ah Muito perto Muito perto Um do outro Talvez dá pra fazer Um spawner triplo Se a gente Dê muita sorte E Deixa eu fazer Umas tochinhas extras Aqui Porque ele tá acabando Volta aqui Pronto Tochas E tá Olha Olha só Pessoal Vamos fazer um caminho Decente Aqui Desse spawner Aqui Ou desses spawners Aqui Pros outros Dois spawners Que estão Ali do outro lado Então Deixa eu ver 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 Cadê os outros Dois spawners Aonde estão Não estão pra cá Não estão pra cá Me perdi Não pode ser Pra cá Talvez Será Não Sim Não Não sei O que O que Não Então Cadê Meu senso de coordenação É uma Porcaria Opa Descendo Talvez Opa 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 O que é isso Não Nada Tá O que é isso Aqui Uma caverna Olha Caverna Amigo Não Ah galera Eu tô me perdendo Tudo aqui Deixa eu explorar Isso aqui De boa Tal Ver se eu arranjo Algumas Diamantes Não Lápis Não gosto De você Quero diamantes Estou na camada Doze Headstone Lápis Saudades Diamantes Tá Vou cortar o vídeo Pegar todos os treinos Voltar pra Mindshaft E ver se A gente consegue fazer um spawner quadro Galera Galerinha Galerosa Galerástica Não vai ter como fazer um spawner quadro Lamento muito Mas não vai ter como Olha só Eu fiz um caminhozinho Mas aquele lá Tá simplesmente muito longe Aquele lá não vai ser útil pra porcaria nenhuma Agora Se a gente pegar esse spawner E Este aqui Talvez até dê Pra gente fazer alguma coisa Mas Eu não sei Se realmente vai dar Agora Um spawner duplo Aqui com esses dois É muito fácil de fazer E Talvez a gente consegue Até Fazer um spawner triplo Com aquele ali Mas não sei se vai ficar Muito longe Porque parece que vai ficar Realmente longe Porém Eu tenho o caminhozinho aqui Então Depois a gente vê isso Mas O episódio Tá acabado por hoje Foi isso A gente deu uma explorada aqui Trabalhei um pouquinho Na máquina de melancia Quando eu voltar lá Deve ter algumas melancia Se Eu não tiver Muito longe Eu vou Terminar de regolher Algumas coisas aqui Marcar as coordenadas E depois Em episódios Próximos A gente termina De trabalhar Nos spawners E Tá Então é isso Daqui a pouco No próximo episódio A gente decide Qual que vai ser O nome da base Lá Base principal E é isso aí Muito obrigado Por assistir Se você quiser Dê um joinha Favorito E se você Também quiser Se inscreva no canal Eu sou o Anacura E espero O próximo vídeo Falou E aí 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 E aí